Calma, calma pessoal, ainda o vídeo começar, só queria passar aqui pra vocês 3 avisos rápidos. Primeiramente que você entre no grupo do Roblox do canal, fora o fato de você comprar as skins e tá ajudando o canal, só de você ser membro você já participa de futuros sorteios, mas isso fica entre nós, tá? Segundamente que você entre no Discord do canal, fora o fato de a gente ter jogos e RPGs criados pelos próprios moderadores incríveis lá do Discord, você também fica por dentro de todas as novidades dos jogos que eu trago aqui pro canal, Bloxfruit, Demonfall e assim por diante, ok? E terceiro, mas nem por isso menos importante, lembra de seguir lá no site rostinho, a gente tá fazendo live lá direto, e só lembrando que todos os cortes dessa live saem lá no canal secundário, react e assim por diante, então lembra de seguir os dois lá. Agora, bora pro vídeo que eu já enrolei demais, bora lá. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? De André aqui, e bom, acabou de sair mais um código novo aqui para o Project Slay's, e hoje eu vou tá passando ele aqui pra vocês, e aproveitar pra comentar um pouco sobre o showcase da Inspiração da Neva, que finalmente chegou, e cara, fica spoiler, tá muito roubada. Ficou curioso? Então bora que o vídeo hoje tá muito bom, bora lá. E bom, pessoal, bora lá então, só lembrando, tá, que o foco principal desse vídeo é passar pra vocês o código novo, tá, e não se preocupem, mais tarde no canal ainda hoje, tá, vai tá saindo o showcase da Inspiração da Neva com análise e tudo isso, react com análise, tá, como a gente sempre faz aqui pra vocês, e como eu falei anteriormente, cara, tá muito forte, fica dito isso, é capaz de ser anefado, é capaz, porque tá, mano, tá um absurdo, vocês vão ver isso mais tarde aqui, vocês, mano, se preparem, tá, porque tá um negócio muito forte. E obviamente, pessoal, ainda de passar o código novo aqui pra vocês, peço aqui, por favor, se eu te ajudei, lembra, tá, dá like no vídeo, compartilha pra geral, se você é novo, seja muito bem-vindo, pra quem não sabe como é que funciona aqui no canal, toda vez que sair um código novo, a gente tem que trazer o mais rápido possível pra vocês, tá, então eu tô tendo a trazer o mais rápido possível, tá, não é à toa que eu acabei de acordar e já tô gravando pra vocês, até peço perdão se a minha voz estiver um pouco rouca, tá, então já lembra, se inscreve, ativa o sin aí, e o código novo em questão, pra quem já quiser logo utilizar, é esse aqui, que é esse código bem aí, rapaziada, pode utilizar, eu já utilizei, tá, tanto que se eu for mostrar aqui, ó, já mostra que eu já utilizei o código, porém eu vou deixar passando aí na tela pra vocês tudo que a gente ganhou, se eu não me engano, é 10 clãs pin, 3 pin de demo arte e 1 deles também, é por aí, se eu não me engano, a recompensa desse código, perdão se eu estive errado, tá, e como eu falei anteriormente, pessoal, fica de olho no canal, vai tá chegando, obviamente, o react desse showcase, e é bom também deixar claro que mesmo após esse react, o pessoal ainda vai ter outra coisa pra gente tá reagindo, e mostrando o canal aqui, antes do update, que no caso, possivelmente vai ser os nerfs e buffs que vão tá chegando, tá, pra quem não sabe, a gente vai aparentemente receber uma lista, tá, de nerfs e buffs que vão tá chegando nesse update, de coisas que já tem no jogo, aparentemente, tá, e é capaz que a gente receba mais coisa ainda, então fica de olho, ok? Mas é isso, pessoal, espero ter ajudado vocês, não vou alongar mais esse vídeo pra ele ficar bem curtinho, já poder postar pra vocês, ok? Mas é isso, tamo junto, eu vejo vocês mais tarde pra mais um vídeo de Project Slayers. Tamo junto e até a próxima, pessoal, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho